Toda vez que eu viajava O moço quer pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia tocando No caminho dessa vida Muito espinho encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu tinei Vendo a porteira fechada E o menino no avisei Apiei do meu cavalo Num ranchinho ver a chão E uma mulher chorando Quis saber qual é a razão Boiadeiro meio tarde Veja cruz do estradão Quem matou meu pinho Foi um boi sem coração Lá pra banda de eurocino Levando o gado sermagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangidor tão triste Mas parece uma mensagem Daquele erroso trigueiro Desejando o mesmo a viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que eu não esqueço jamais Vem que o meu gado estore E eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão Derrante eu não toco mais